Ele, quando eu trabalhava na fúria, ele era da fúria também. Filho de brabo. Maravilhíssimo. Aqui de São Paulo, paulista também. Olá, galera, seguimos aqui com 2 minutos e 30. Nada aconteceu por enquanto, mas então, vou falar de coisa boa. Santander, banco oficial da Liga Brasileira de Free Fire, mas não caiu aqui de paraquedas. Tem Santa, tem game. Isso é verdade. Valeu, Santander, aquele abraço! Oi, Santander, o Pires. Oi, você está bom? Sou bom e feio. Porque eu não gosto de mentira. Entendi, bom. Azebrinha. Azebrinha. O Pires não escutou o ornitorrinco. Oxi. E aí, eu duvino, é? Então, eu pensei a mesma coisa. Não. Está estranho, estranho esse barulho. É o Marcão. Não fala nada. Eu não diria que é um ornitorrinco. Mas tudo bem. Vamos lá. Foi bem. Bom, galera, com umas resenhas diferenciadas, seguimos aqui, né? Graças a essas homenagens. Vamos pedir para a galera continuar mandando os memes. De forma a gente. Agora, Joker, eu queria entender onde você encaixou no grupo Rouge, o ritmo agatanga. É da minha época. Sim. E da Camilota, deixo bem claro. Eu não lembro se eu falei alguma coisa aqui. Mas não lembro. Agora eu fiquei curioso. Dançar não danço, né? Já deixo bem claro. RedeTV me marcou lá, falando que estava solicitando uma apresentação no palco. Mas difícil, né? Porque daí é muito sincronizado para mim. Vai dar câimbra. Entendi. Entendi. A gente chega lá. A gente está dofrinando demais. Liga lá e já manda RedeTV aí no chat. Valeu, RedeTV. Aquele abraço. Tivemos uma trocação, um princípio de trocação aqui. Refinaria bem 4 de gols, mas nada aconteceu. Nada. Trânsito de laço, né? A gente viu que é a segunda vez no mapa de Kalahari que realmente os times, eles permanecem muito tempo nas suas zonas de loot, esperam, se movimentam e pelo que a gente já vê de uma Magic Squad, uma meta, eles se juntando, acho que vai pegar essa parte de refinaria agora. Ô, Pires. Bem, início frio, 5 minutos e 30 e tem alguma possível trocação, um predite seu aí que pode rolar? Dá uma olhadinha no mapa, conta pra nós a situação das equipes no mapa aí que você já está com a visão diferenciada, hein? É, não, tá tudo tranquilo. Acho que vai ser igual a última.